Abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe Eu poderia receber Eu gostei do pra você Eu poderia te falar Eu te pus pra gostar Tanto de você Me diz como a gente vai se ver Pra poder, pra poder Eu vou te te abraçar Eu vou te abençoar Eu tô sentindo normalidade Eu vou te abençoar pra tocar Pra esgatar ninguém não Eu vou te abençoar pra tocar Eu vou te abençoar pra tocar